Minha amiga, mas deixa eu falar de mini preço, atenção minha gente, o mini preço trouxe ofertas arrasadoras para a sua cozinha, fica completa, hein? Olha só, conjunto de copos de vidro com seis peças por R$ 29,90, é isso mesmo, hein? Atenção, lixeira, mostra aí Pepe, a lixeira com pedal Sanremo, pode até abrir mais aí, meu amigo Pepe, Sanremo por apenas R$ 29,90. Valeu Pepe, obrigado, organizador gaveta para geladeira, que é esse aqui, ó, é por R$ 6,90, não vai com as frutas, deixa eu dizer logo, não vai com as frutas não, não vai com as frutas não, viu? Só é esse aqui, R$ 6,90, compra também pelo Zap, 986237151, mini preço, mania de preço baixo. Pepe, toma uma ovinha Pepe, toma uma ovinha, ô meu Deus do céu, toma uma ovinha meu filho. E hoje é sexta-feira, vamos tomar uma nesses copos aí, né, não? Não, não, foi isso. Não quebrou! O copo não quebrou! Esse copo é forte, meu irmão! É o copo do mini preço! É o copo não quebrou! É o imposto! Tem isso! O opção! Tchau.